Parece cena de filme, parece, olha a primeira vez, a primeira vez, olha aí, tá, aí os caras falaram, coitado, olha aí, meu Deus do céu, não tinha nem passado ainda o susto, muito menos a dor, menos de dois minutos, parece cena de filme, parece história mal contada, mas se não fosse filmada, eu também não tinha acreditado, meu Deus do céu, segue, segue aqui comigo, porque se viralizou, tá no nosso momento internet, vem pro meu mundo aqui.